Música Diz Jesus a doce voz Ouve, eu pecador Aceitei de coração Jesus, meu Salvador Meu pecado sim Lá na cruz pagou E por graça sem igual Jesus me esgatou Retidão em mim não há Por graça salvo sou A Jesus sou devedor Pois já me perdoou Meu pecado sim Já na cruz pagou E por graça sem igual Jesus me resgatou Música Por Jesus eu tenho paz E tenho o seu favor Nada que me faltará Se estou junto ao Senhor Meu pecado sim Já na cruz pagou E por graça sem igual Jesus me resgatou E por graça sem igual E por graça sem igual Jesus me resgatou E por graça sem igual E por graça sem igual